Linha de passe Mesa Redonda, oferecimento Petrobras, toda a energia para o PAN 2007. Claro, a vida na sua mão. Novo Ford Fusion, um grande carro como você nunca viu. E Casas Bahia, aqui atendimento e dedicação jogam juntos. O Linha de Passe está no ar, numa semana em que o torcedor do Palmeiras tem muito o que comemorar. Em que o torcedor do São Paulo comemorou a liderança por 24 horas. O Santos deu a volta por cima. Numa semana em que o torcedor do Madureira espera comemorar ainda mais. Em que o torcedor do Flamengo espera, enfim, comemorar. E celebrar é com o Linha de Passe. Olá pessoal, chegamos com o nosso encontro semanal com o debate e a opinião. Linha de passe Mesa Redonda de todas as segundas. E vamos falar ainda das sérias contusões de Nilmar do Corinthians, que vai operar o joelho na semana que vem. Alemão do Palmeiras, que também vai ser operado. Eles devem ficar afastados de 5 a 8 meses. Kérlon do Cruzeiro também saiu com problemas de joelho no jogo de Ate do América. Nesta terça vai saber a gravidade da contusão. Vamos discutir sobre isso, sobre esse momento. A bruxa que anda solta no futebol brasileiro. E tem ainda o Sul-Americano sub-17 no Equador. O Brasil estreou com derrota para o Peru 2 a 1. E temos semana de decisão nas oitavas de final da UEFA Champions League, a Copa dos Campeões da Europa. Terça e quarta de muito futebol ao vivo para você. E queremos a sua participação, www.spn.com.br, barra linha de passe. Estão comigo aqui em São Paulo, José Trajano, Paulo Vinícius Coelho. Com a gente também, Juca Kifuri. E no Rio de Janeiro, as presenças de Fernando Calazans e Márcio Guedes. E você sabe, no Linha de Passe tem promoção de kits da ESPN Brasil e camisas de futebol. Vamos ver o que temos na promoção de hoje. E atenção você que é morador das cidades de Salvador, a capital baiana, e Goiânia, a capital de Goiás. São cinco kits para cada cidade. Mande uma frase criativa sobre o time do seu coração, com nome e endereço completos. E para você de todo o Brasil, hoje teremos as camisas do Palmeiras, que ganhou o clássico do fim de semana. Do Santos, que penou, mas manteve a liderança do Paulista. Do Madureira, perto do título da Taça Guanabara. Do Flamengo, que espera virar o jogo na quarta. Do Atlético Paranaense, que goleou no Clássico do Paraná. E do Atlético Mineiro, que ameaça uma reação no estadual. Não só pelos prêmios, mas você também pode participar com a gente, mandando a sua pergunta, mandando o seu comentário, conversando com os nossos comentaristas. Olá, Trajano, boa noite. Boa noite, Palomino. Boa noite, amigo fã do esporte. Bom, você já resumiu mais ou menos o que a gente vai discutir aqui, o que eu tenho para falar. Quer dizer, eu vou começar, olha, o Madureira. Eu fico pensando no América no lugar do Madureira, que beleza. Pegar aquele Flamengo sem alma, sem nada. E assim, uma beleza. Bom, a coluna do Fernando Calazans hoje do Globo é um primor. Eu acho que ele conseguiu ali dissecar o Flamengo de uma forma brilhante. Eu concordo em tudo que ele escreveu, com tudo que ele escreveu. Depois do decorrer do programa, a gente pode desmiuçar a coluna do Fernando. Mas entre umas e outras, ele disse, ele se perguntava, Irineu e Moisés é dupla de área do Flamengo? Rony e Souza é dupla de ataque para um time como o Flamengo? E eu incluo também. Chamar o Renato Augusto de sucessor do Zico, para mim, é dose. Porque o garoto pinta, pinta. Tem pinta, tem pinta. Mas o jogador que não sabe chutar para o gol, para ser sucessor do Zico, fica bem difícil. Pode ser que ele venha a ser alguma coisa um dia. Mas vai ter que aprender muita coisa no futebol. O Madureira está de parabéns. Foi roubado no Maracanã. Ganhou por 1 a 0. Há essa polêmica sobre o pênalti, foi pênalti ou não foi pênalti. Mas no próprio jornal O Globo de hoje, dá uma sequência de fotos. O Globo assumiu que foi pênalti. Uma sequência de fotos que mostra não só a chegada do Irineu, que pode até ter chegado antes na bola, mas ele empurrando o Marcelo daquele lance. Eu digo que foi roubado porque expulsar o Marcelo, do jogo, e tirá-lo do jogo de quarta-feira, é um absurdo, um dos maiores absurdos, comparável àquela arbitragem do William Nery não marcar aquele pênalti no jogo América-Botafogo. A sorte do Madureira, ou a virtude do Madureira, foi ter vencido a partida. O América ali não teve condições de vencer. Palmeiras e Corinthians. Foi o Palmeiras de Edmundo e de Valdívia. Me preocupa muito o comentário do Leão, que dessa vez não reclamou da arbitragem, não tinha como se explicar, não tinha o que dizer da péssima atuação do Corinthians. Porém, fez uma advertência ao chileno Valdívia, que é um excelente jogador, jogou muito bem, habilidoso. Comentava aqui, antes do programa começar, ele me lembra um pouco o Doval, que jogava um grande ídolo do Flamengo e do Fluminense. Só não lembra mais, porque ele não tem o físico, a caixa que o Doval tinha. O Doval aguentava mais o tranco. Mas a arrancada do Valdívia em direção ao gol, com habilidade, lembra um pouco o Doval. O Doval era mais forte, segurava mais. Às vezes via um zagueiro, o Doval é que derrubava o zagueiro, não o zagueiro derrubava o Doval. O Leão disse, em outras palavras, é o Valdívia, esse rapaz, esse rapaz, precisa tomar cuidado, porque da maneira que está jogando, sei lá o que pode acontecer. O que o Valdívia fez de errado? Jogou bem, jogou futebol, jogou com habilidade. Não pode, hoje em dia jogar futebol, saber driblar, saber partir para a área, dar passos para o gol, é uma temeridade. Você está ameaçado de ter a sua perna quebrada, ser agredido pelos adversários, ser agredido até na rua. E a terceira coisa que eu quero falar é a bruxa, essa bruxa solta no futebol. Eu fico imaginando a cabeça do Nilmar agora. Um belo jogador, de 22 anos, 22 anos, acabou de se recuperar, teve toda aquela polêmica, enquanto se recuperava, aquela confusão toda, fica no Corinthians, vai para o Lyon, não é de ninguém, perdeu a chance de uma seleção brasileira, ficou seis meses fora dos campos, volta agora, e se machuca de novo, e vai ficar o mesmo tempo, ou até mais tempo, não foi o mesmo joelho, foi o outro. Parece que ele ia dar uma entrevista, hoje até cancelou, porque ele não tem condições de falar. Eu imagino a cabeça desse rapaz, como também do menino, do Foquinha, do Kernon, de apenas 18, 19 anos, que é um belíssimo jogador. A bruxa está solta. Eu não sei se há uma explicação para isso, uma coincidência enorme. Dobina, semana passada, o Kernon agora, o alemão. Eu não sei se está havendo alguma coisa de preparação física, de chuteira, não sei o que é, ou é coincidência mesmo, mas é uma coisa para a gente discutir aqui. E quem falou por telefone hoje, no bate-bola, segunda edição, foi o Edu, que teve o mesmo problema do Nilmar, primeiro o joelho, depois o Edu do Valência, jogador do Valência, ex-Corinthians. Olá, Fernando, muito boa noite, tudo bem? E teve o primeiro jogo da Taça Guanabara, Fernando. Aliás, o Trajano tem toda a razão, parabéns pela coluna. Muito obrigado, muito obrigado a você, ao Trajano, boa noite a vocês dois, a todos os companheiros da mesa, aos fãs do esporte. É uma tristeza esse negócio do Nilmar, sabe? Eu fiquei muito triste com isso, porque é um jogador com o talento dele, que entra em campo a jogar futebol, não entra para dar pontapé, não entra para destruir, entra para criar, entra para fazer gol, para dar alegria. Quer dizer, não sei o que está havendo com o futebol, parece que há uma conspiração dos deuses do futebol, como se diz, contra o próprio futebol, para esse menino, mais uma vez, sofrer uma contusão tão grave assim. E os outros também. Mas, olha, Palomino, o Madureiro, não foi ruim de ver o Madureiro jogar, não. Isso também me deixou um pouco satisfeito, porque foi bom ver o Madureiro jogar, não foi uma coisa assim, ah, o Madureiro, não, jogou futebol direito, jogou futebol de passe, jogou futebol consciente, fez isso tudo, tudo ao contrário do que fez o Flamengo, que não jogou. A atuação do Flamengo foi uma coisa, uma coisa bizonha, uma coisa pífia, muito ruim. Não sei o que aconteceu com o Flamengo, porque eu não acho, ao contrário dos que acham que o Flamengo contratou muito bem, que tem um elenco espetacular, eu não acho nada disso, mas também não acho, nem esperava, que o Flamengo fosse tão ruim como foi ontem. Uma coisa realmente lastimável. E o Madureira, não, o Madureira, vejam o seguinte, se aquele Fábio Júnior, que entrou por causa de contusão, expulsão de jogadores, do ataque do Madureira, não perde aquele gol no fim, esse Fábio Júnior é horroroso, porque perder aquele gol é um negócio inacreditável. 2 a 0, o favoritismo passava para o Madureira. Eu acho, por exemplo, que quarta-feira não temos favoritos, depois desse resultado de ontem. Mas se faz 2 a 0, eu aposto uma fichazinha aí no Madureira quarta-feira. Mas 1 a 0, não. Então o Madureira mostrou que é o melhor time do primeiro turno do Campeonato Carioca, da Taça Guanabara. Essa, essa prova, veio ontem, claramente. O domínio do Madureira foi absoluto. E o Flamengo, olha aqui, qual foi o destaque do Flamengo? Eu conversava com o Márcio um pouquinho antes do programa. Ele declinou os nomes dos melhores para ele. Bruno e Paulinho. Tudo bem. Mas ele mesmo achou graça, o Márcio. Um é o goleiro e o outro é o cabeça de área. Então os dois melhores jogadores do Flamengo foram, ou são, o goleiro e o cabeça de área. não quer ganhar de ninguém. Nem do Madureira, que jogou muito bem. Não estou falando nem do Madureira por desrespeito da Madureira, não. Mas o Madureira fez uma boa partida e mereceu a vitória. Se tivesse feito os dois a zero, ninguém admirava. O lance do pênalti, rapidinho aqui. Eu sou dos que acham que não foi pênalti, mas sou minoria. Então eu respeito a opinião da maioria. a maioria aqui no Rio também, não sei aí em São Paulo, a maioria aqui no Rio achou que foi pênalti. Eu achei que o Irineu toca primeiro na bola e depois esbarra no jogador do Flamengo. Mas não quero discutir isso, não. Eu respeito, como disse, a opinião dos que acham que foi pênalti. Mas um absurdo. E isso é o seguinte, o que está acontecendo é o seguinte, é a desculpa que o juiz tem para não dar o pênalti, é dar o cartão amarelo para querer mostrar ao público que o jogador se jogou. Quer dizer, para simular que o jogador simulou. Ele, em vez de assumir a responsabilidade pênalti, ele não dá o pênalti e aproveita, olha, você se jogou, você está fingindo. Então essa é uma desculpa que os juízes arrumaram com essa regra da FIFA. Não é culpa que errem tanto contra o Corinthians, porque amanhã ou depois um torcedor mais exaltado, como se ele dissesse, toma cuidado, toma cuidado porque na rua pode acontecer alguma coisa com um mau árbitro. Agora ele faz com o Valdívia, o rapaz chileno, que jogou, como o Trashorn me disse muito, e não fez nenhuma, nada que pudesse levar a você achar que ele estava tentando desmoralizar, o que quer que seja, jogou futebol. O rapaz chileno parece estar sob ameaça, como se dissesse, a próxima vez que o meu time encontrar esse rapaz chileno, vou mandar quebrá-lo. E parece que o Leão se esqueceu que de ameaça em ameaça, quem de tão ameaçado acabou parando de jogar no Corinthians foi o zagueiro dele, o Marquinhos, que foi vítima de ameaças de alguns torcedores translocados. Então, o Leão está inteiramente perdido. Talvez por saber que nesta altura do campeonato não há um jogador do Corinthians disposto a dar uma gota, não é de sangue não, é de suor por ele. Uma gota. Faz um a zero até ganha na inércia. Toma um a zero com a menor condição de reagir. Porque ele perdeu inteiramente o controle do time, porque ele perdeu inteiramente o vínculo com o time, porque ninguém gosta dele, porque ninguém conversa com ele. Essa que é a verdade e ele sabe disso. Os parabéns que eu queria dar ao torcedor baiano Carlos Alberto Santana Machado e à juíza Nícia Olga Andrade de Sousa Dantas, que acaba de proferir uma sentença dando a este torcedor o direito de ser ressarcido porque comprou jogos no Pagar Pra Vê, o chamado Pay Per View, que eu não sei porque a gente não fala aqui Pagar Pra Vê, dos jogos do Campeonato Brasileiro do ano retrasado. Aquele do Edilson Pereira de Carvalho. Ele comprou dois jogos e ele da Série B, essa é a novidade, Série B e Pagar Pra Vê, essa é a novidade. Comprou e ele entrou com uma ação dizendo que aconteceu na Série B mais ou menos a mesma coisa que aconteceu na Série A, só que diferentemente da Série A, na Série B não foi tomada nenhuma providência e ele se sentiu roubado por isso. Ela mandou que a CBF, a CBF por ser a organizadora do evento e em última análise a comercializadora dos pacotes, pagasse a ele R$ 129,62 pelos dois jogos que ele comprou mais R$ 10 mil por danos morais. E outro torcedor que ganhou, este aqui de São Paulo, porque viu o primeiro jogo o Corinthians de São Paulo que foi ao lado, não pôde ver o segundo, entrou com uma ação na justiça e o juiz Roberto Espínola do Amaral mandou a CBF pagar R$ 14 mil. Aliás, o torcedor é o Roberto Espínola do Amaral. O juiz mandou que ele recebesse R$ 14 mil o juiz Luiz Eduardo Scarabelli. Estou enfatizando isso porque é o décimo, décimo primeiro torcedor que ganha. Para enfatizar que quem usar o estatuto do torcedor, quem usar o código de proteção ao consumidor, ganha. E é a hora